Fala galera, começando mais um vídeo aí para o nosso canal, dando sequência aí aos nossos vídeos onde a gente está falando um pouco sobre o V-Mix e especificamente falando da nossa controladora Banger CMD DV1, tá? Então no primeiro vídeo, se você não assistiu, volta um pouquinho aí, a gente mostrou para vocês como configurar os atalhos na controladora, fazer ela ser reconhecida pelo V-Mix e aplicar alguns atalhos aí de overlay e tudo mais na controladora. Hoje a gente vai seguir aí fazendo o nosso segundo vídeo, dando uma dica para vocês de como configurar os Knobbs, tá? Porque ela tem as teclas e tem os Knobbs. No primeiro vídeo a gente falou das teclas, agora a gente vai falar dos Knobbs. E tem um detalhezinho muito importante, porque como a maioria dos equipamentos da Beringer, né? Essa linha nova da Beringer, você tem Knobbs infinitos, tá? Então eu tô com ela aqui, ó, eu tenho esses Knobbs aqui, eles são infinitos, então ele não tem fim, não tem começo, não tem fim. Eles são universais, então você consegue atribuir diferentes funções aqui para eles, tá? Eles estão aqui disponíveis para isso. Então hoje a gente vai mostrar para vocês como configurar, porque tem uma jogadinha aí um pouquinho importante para vocês saberem para utilizar ele aqui, tá? Eu vou fazer o corte agora, a gente está utilizando o próprio V-Mix para fazer essa gravação, então eu vou cortar aqui para vocês verem a tela do V-Mix e vai ficar aí no programa essa tela infinita, mas aqui a gente coloca a janelinha aqui das configurações para vocês acompanharem, tá? E eu fico aqui no preview, né? Para vocês terem uma noção aí do que está rolando, tá? Então vamos lá, vamos fazer desde o início, tô aqui com a minha controladora, vocês estão vendo ela aí numa janelinha e tenho meus Knobbs. Eu vou configurar esse Knobb aqui, ó, tá? Esse Knobb aqui eu vou configurar ele para ser o controle do meu Master, tá? Então o Knobb funciona melhor com as funções de áudio, né? do seu V-Mix. Pode configurar para outra coisa, mas para o áudio, né? Fica muito mais tátil, fica muito mais fácil você fazer isso no V-Mix. Então vamos lá, vamos fazer do zero aqui, vamos adicionar aqui, o procedimento é bem parecido com o que a gente mostrou no vídeo anterior, basta você atribuir um atalho, né? Você só tem que fazer alguns ajustes aí nesse atalho. Então vamos lá, atribuir um atalho, aqui a nossa tecla tela de atalho, né? com a sua tabela de atalho e vamos adicionar um, tá? Se você clicar em procurar aqui, como a gente já falou isso no outro vídeo, se você clicar em procurar e ele vai te perguntar se você está com uma controladora, você clica, né? Onde ele tá pedindo, ele vai abrir uma janelinha que vai pedir. Como a gente já fez os testes aqui, ele não vai pedir isso, tá? Então a gente já tá com ela reconhecida aqui. Caso eu não reconheça, vamos voltar lá, é só você vir aqui em configurações MIDI e ela vai tá aqui, ó, nessa lista, tá? Todas as controladoras que forem reconhecidas pelo V-Mix e estiverem plugadas no seu computador vão aparecer numa lista aqui. Como eu tô só com a minha CMDDV1 aqui, eu vou clicar nela aqui e pronto, ela já tá reconhecida pelo meu V-Mix. Então vamos adicionar lá um atalho, tá? Vamos procurar a tecla aqui. Qual que é o botão que a gente vai definir pra fazer a configuração? É esse aqui. Então eu só vou girar ele aqui, girei um pouquinho pro lado ou pro outro, ele já vai ser reconhecido aqui no V-Mix, ó. Então tá aqui, ó, meu control change canal 7 nota 67, velocidade 65, tá? Então percebam aqui, ó, eu vou girar pra mais, ele vai ficar em 65. Não importa o quanto eu girar aqui, vai sempre tá em 65. Se eu girar pra baixo, ele vai parar em 63 e nada mais, ele não diminui mais que isso. Então aqui tem uma jogadinha pra você poder utilizar ele, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Já mapeei ele, já tá aqui reconhecido, tá? Vou atribuir uma função. O que que eu vou atribuir aqui de função? O volume, né, do meu master, tá? Então aqui, ó, 7 master volume, tá? Então aqui vou selecionar essa função pra ele, tá? Então adicionei aqui, posso criar um título aqui, colocar um título qualquer pra ajudar a identificar, tá? Beleza, tá feito aqui e vou dar um ok. Então posso deixar ele padrão pro V-Mix pra outros projetos ou posso adicionar só pra esse projeto, tá? Fique a seu critério aí, tá bom? Então vou fazer aqui só pra gente ter uma ideia de como vai funcionar. Vou dar um ok aqui. Aqui estaria tudo pronto? Estaria, tá? Mas não, vou mostrar pra vocês que não, que precisa fazer mais uma coisinha aqui. Então beleza, coloquei ele aqui, ele tá na lista aqui, vou dar um ok, certo? Teoricamente, eu mexendo aqui no meu volume pra cima ou pra baixo, eu teria aqui, né, o meu volume aqui, o meu valor aqui do master alterado. Percebam que eu mexi no final, ele já veio pro meio aqui, tá? Então o que que acontece aqui, ó, tô mexendo aqui, ó, não importa o quanto eu mexer pra cima ou pra baixo, o meu master vai mexer só um pouquinho aqui, ó, percebam que ele dá uma leve alterada aqui no volume, mas não faz mais nada que isso, tá? Então o que que acontece aqui? Eu configurei a tecla pra ser o controle do meu master, só que falta um pequeno ajuste aqui pra que vocês entendam que realmente dá pra utilizar aqui a controladora, né, no seu vmix. O que a gente vai fazer? A gente vai lá em configurações de novo, vamos nos atalhos, vamos selecionar esse atalho que a gente acabou de criar e vamos editar ele, tá? Vou clicar aqui em editar e aqui nessa nossa aba aqui de configuração, notem que o valor máximo dele aqui tá aqui, ó, 63 e no caso 65, tá? Esse é o valor máximo que tá configurado, por quê? Porque aqui está em default. Aqui a gente, como a gente tá trabalhando com o Knobbs e ainda mais do modelo infinito, né, a gente precisa deixar isso aqui em jog wheel, tá? Que é a função que o Knobbs faz, tá? E aqui eu tenho diferentes sensibilidades aqui, tá? Tem uma sensibilidade máxima e uma sensibilidade mínima. Eu vou deixar na mínima só pra vocês terem uma ideia de como que ele vai atuar aqui. Então, beleza, já mudei aqui, vou dar um ok e vou dar um ok aqui de novo na minha lista de atalhos. Então, a partir de agora, eu já tenho aqui, ó, o volume, tá? Na sua plenitude, máximo e quanto o máximo, ó, tá vendo? Tô tendo que girar ele muito, tá? Pra poder atingir aí as duas extremidades, né, tanto o áudio máximo ou o áudio mínimo. Aqui que a gente regula a sensibilidade. Então, a gente volta lá em configurações, a gente vai aqui nos atalhos novamente, seleciona esse atalho que a gente acabou de criar e edita. Aqui a gente tem a nossa sensibilidade do jog wheel. Então, eu vou colocar na máxima aqui pra vocês verem agora, tá? Vou dar um ok. Agora eu tenho a máxima. Percebam aqui no meu Knobbs o quanto eu vou girar pra diminuir esse volume até o zero. Foi muito rápido. Então, a gente tem a minha sensibilidade máxima do meu Knobbs. Essa é a sensibilidade máxima dele. Já aí vai abrir o meu áudio aqui de forma rápida, tá? Então, você regula de acordo com a sua necessidade aí, do seu gosto, né? Mas a gente recomenda que você deixa isso numa sensibilidade média, tá? Pra você ter uma uma sensibilidade aí pra você ter uma operação mais fácil, tá? Então, se eu tenho aqui de zero a dez, eu vou deixar cinco. Cinco a minha sensibilidade média, vou dar um ok. E aí sim, eu já tenho um controle mais real aqui do meu master, né? Do controle. E esse controle aqui, eu fiz no master só pra exemplificar, tá? Você pode fazer esse controle dos seus inputs também, tá? Tudo que você fizer é input de áudio, você também pode atribuir uma tecla aí pra você ter um controle independente de cada input de áudio aí no seu V-Mix. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, a gente vai aprender junto. Eu gosto demais de interagir com vocês aí nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, bora lá compartilhar conhecimento e aprender cada vez mais, beleza? Nos próximos vídeos, a gente vai fazendo mais dicas aí. Se você tem alguma dúvida, coloca aí que a gente vai buscar a resposta pra tentar ajudar aí no seu trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui!